Oi, pessoal! Hoje a gente volta aqui com mais uma aulinha de módulos. Trouxe dessa vez um módulo quadrado pra vocês, mais um módulo quadrado. Este módulo, ele fica muito legal em peças de vestuário. Vou deixar na descrição desse vídeo um link que vai pro meu blog, onde eu mostro lá uma peça que foi feita com este módulo, pra você ver como ele fica bem bonito. E se você quiser ver a playlist de módulos que já tem aqui no canal, com vários módulos, vários videoaulas de módulos disponíveis pra você, é só você clicar aqui no card que está aparecendo no topo da sua tela. Este módulo de hoje eu vou fazer com o fio Fashion da Círculo. Eu vou usar aqui a agulha de número 2 e a gente vai começar agora. A gente vai iniciar o trabalho, pessoal, fazendo quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Dessas quatro correntes, você observa que eu deixei a primeira correntinha um pouquinho mais alargada do que as outras, não muito, pouca coisa. Essa primeira correntinha, ela vai ser o núcleo do trabalho, todos os pontos serão presos nela. E as outras três correntes equivalem a um ponto alto. Nós vamos vir nessa primeira correntinha e vamos fazer 15 pontos altos dentro dela. Que somadas as três correntes que a gente fez inicialmente, vão totalizar 16 pontos altos. Então, aqui eu tenho as três correntes e mais dois pontos altos. Totalizo aqui três pontos altos, vou fazer mais 13, aí a gente volta pra dar continuidade. Vamos, 16. Pronto. Aqui a gente tem um total de 16 pontos altos. E nas três primeiras correntinhas que a gente fez pra subir, que equivale ao primeiro ponto alto dessa primeira carreira, a gente vai na terceira, contando de baixo pra cima, e vai encerrar com um ponto baixíssimo. Vamos pra segunda carreira com três correntes que equivalem a outro ponto alto, e mais duas correntes que são correntes de separação. Totalizando, assim, cinco correntes. Vamos pro próximo ponto. Observem que eu não estou pulando ponto, eu estou indo pro próximo ponto. O ponto que vem logo depois de onde eu estou com as três correntes. Vou pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho um ponto alto, duas correntes de separação e um ponto alto. Vou fazer duas correntes de separação, vou pro próximo ponto e faço outro ponto alto. Repito as duas correntes de separação, vou pro próximo ponto e faço outro ponto alto. E eu vou fazer isso por toda a volta, sempre fazendo um ponto alto, separados por duas correntes. Lembrando, vou utilizar todos os pontos da base. Então, eu vou ter um total de dezesseis pontos altos separados por duas correntes. Vamos lá até o fim da carreira. Pronto, pessoal. Tô chegando aqui no finalzinho da nossa segunda carreira. Aqui eu tenho as cinco correntes que eu iniciei essa carreira, vou na terceira, contando de baixo pra cima, e vou encerrar com um ponto baixíssimo. Pronto. A nossa próxima carreira, pessoal, ela será trabalhada toda com pontos altos duplos fechados juntos. Então, pra se fazer um ponto alto duplo, eu precisaria subir com quatro correntes. Entretanto, como eu vou fechar eles juntos, vou fechar pontos altos duplos juntos, eu preciso deixar esses mesmos pontos pela metade, não executá-los até o final. Então, pra deixá-los pela metade, ao invés de fazer quatro correntes, esse nosso primeiro pontinho que a gente faz com correntes, ao invés de fazer quatro correntes, eu vou fazer apenas três. Primeiramente, eu vou passar pra esse primeiro espaço aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo, pra que eu consiga me colocar nele. E agora, eu faço três correntes que vão equivaler a um ponto alto duplo pela metade. Eu vou fazer nesse mesmo espaço, mais dois pontos altos duplos. Laço duas vezes, entro na base, laço de novo, puxo. Aqui, eu tenho quatro laçadas na agulha. Tenho quatro porque o primeiro ponto são três correntinhas, tá? Por isso que eu tenho apenas quatro. Agora, eu vou laçar e vou passar por dentro de dois em dois, tá? De dois em dois, nesses pontos que estão na agulha. Vou fechando esses pontos de dois em dois, mas eu só vou fechar por duas vezes. Olhem só. Uma, aí laço de novo, vou passar por dentro de mais dois. Duas. Se eu fosse concluir o ponto alto duplo, eu ia laçar novamente e fechar pela terceira vez. Mas, como eu quero eles pela metade, eu vou fechar apenas por duas vezes. Laço novamente, entro na base, laço de novo e vai. Uma. Duas. Aqui, eu laço de novo, passando por dentro de todos os pontos. E assim, eu tenho três pontos altos duplos fechados juntos. Vou fazer aqui sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, você nota que até a segunda carreira, a gente tem um módulo redondo. Eu agora, vou deixar ele quadrado. Essas sete correntes, ela marca um dos cantos do nosso módulo quadrado, ok? Vou vir pro próximo espaço e vou repetir esses três pontos altos duplos fechados juntos. Laço duas vezes, entro na base e vou fechando de dois em dois por apenas duas vezes. Uma, duas. Aqui, eu paro e vou pro próximo ponto. Uma, duas. Gente, eu estou fechando de dois em dois, mas por apenas duas vezes. Porque o ponto alto duplo convencional, quando você vai fazer ele de forma normal, você precisa fechar de dois em dois por três vezes pra ter um ponto completo. Dessa vez, você está fechando de dois em dois por apenas duas vezes. Aqui, eu fecho todos os pontos. Agora, eu vou fazer uma das retas do nosso quadrado. Nessa reta, nas retas, quando a gente trabalha nas retas, a gente não faz sete correntes de separação. A gente faz apenas cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, a gente vem pro próximo espaço e repete os três pontos altos duplos fechados juntos. A gente vai fazer em todos os espaços, três pontos altos duplos. As únicas coisas que vão mudar de vez em quando é a quantidade de corrente aqui. Aqui, como a gente está trabalhando na reta, a gente vai fazer cinco correntes. Então, vamos aqui fazer os três pontos altos fechados juntos. Três pontos altos duplos fechados juntos. Dois. Aqui, eu fiz o ponto errado, eu vou repetir. Três pontos altos duplos, vou fechar junto. Vou repetir as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós ainda estamos na mesma reta. Vou repetir também os três pontos altos duplos fechados juntos. Dois. Três. Vou fechar aqui todos os pontos. Vou fazer aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou repetir aqui. Depois de você repetir as cinco correntes por três vezes, você repetiu as alças de cinco correntes por três vezes, olhem só, você completa aqui uma reta. E agora, você vai fazer mais um cantinho do nosso motivo. Vou terminar de concluir aqui esses três pontos altos duplos fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pro próximo ponto, trabalhar mais três pontos altos duplos fechados juntos. E agora, eu vou estar iniciando a nossa segunda reta. Já que nós estamos fazendo um motivo quadrado, então, nós vamos ter quatro retas, assim como nós vamos ter quatro cantos. Lógico. Agora, a gente recomeça as retas com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, no próximo ponto, a gente recomeça a fazer os pontos altos duplos. Ok, pessoal? Então, como a gente vai seguir nessa carreira? Aqui, o que foi que eu fiz? Eu iniciei com sete correntes, fazendo aqui o primeiro cantinho do nosso quadrado. Depois, eu fiz cinco correntes por três vezes. Uma, duas, três, cinco correntes. Essa aqui é a primeira reta do nosso quadrado. Cheguei aqui a mais um cantinho, então, eu repeti sete correntes. Esse aqui é o nosso segundo cantinho. E agora, eu vou fazer a nossa segunda reta, repetindo por três vezes, cinco correntes, da mesma maneira que a gente fez aqui. Depois, a gente repete mais um cantinho com sete, mais três vezes com cinco, mais um cantinho com sete, mais três vezes com cinco. E aí, a gente fecha essa nossa carreira, tá? Então, vamos aqui concluir a nossa terceira carreira. Pronto, pessoal. Olhem só como tá o nosso trabalho. Aqui, como eu comecei essa terceira carreira com sete correntes, lógico, pra encerrar, eu preciso de cinco. Só que, pessoal, na nossa quarta carreira, eu vou começar o trabalho justamente na metade dessas cinco correntes que eu vou fazer aqui. Então, se eu fizer cinco, simplesmente fizer cinco correntes e fechar, deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. Se eu fizer cinco correntes e fechar, eu vou ter que virar o trabalho e voltar com um ponto baixíssimo pra me colocar no meio dessas cinco correntes novamente. O que não vai ficar legal, porque aquele ponto baixíssimo, embora não tenha altura, mas ele dá, sim, um certo relevo no trabalho. E isso não fica legal. Eu vou fazer apenas duas correntes e vou substituir as outras três por um ponto equivalente. E o ponto equivalente de três correntes é o ponto alto. E vou fechar no mesmo lugar que eu fecharia se fosse cinco correntes. Olhem só, vou fazer duas correntes. Uma, duas. E vou fazer um ponto alto sobre esse ponto aqui, olhem só. Sobre o primeiro grupinho de três pontos altos duplos fechados juntos. Fazendo isso, eu já me coloco no meio da separação. Eu costumo fazer isso sempre nos meus trabalhos, quando é necessário. Então, quem acompanha aqui minhas videoaulas já deve ter visto eu fazer esse tipo de coisa, esse tipo de substituição. E já deve entender por que que eu faço, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho pela frente uma alça grande, um cantinho. Nesses cantinhos, nessas alças de sete correntes, eu vou trabalhar fazendo leques. Vou primeiramente aqui, nesse mesmo ponto onde eu tô, fazer um ponto baixo. Agora, eu venho pra dentro dessa alça maior e faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou voltar pra mesma alça e vou repetir sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O nosso primeiro cantinho está trabalhado. Vou vir aqui pra primeira alça da reta e vou fazer um ponto baixo. Pra ir pra segunda alça, eu vou fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho pra segunda alça e faço um ponto baixo. Novamente, eu repito sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui pra terceira alça da reta e faço um ponto baixo. Observe que na reta eu trabalhei apenas com sete correntes, mais nada. Agora, eu cheguei a mais um canto. Neste canto, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Venho pra dentro dele e faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço a separação das duas partes do leque com sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Volto pra mesma base e repito sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou agora pra primeira reta, deixa eu repetir o sétimo ponto. Vou agora pra primeira reta, pra primeira alcinha da reta, da nossa segunda reta, e vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu repito as sete correntes. Quatro, cinco, seis, sete. E vou fazendo pontos baixos nas alcinhas da reta, até eu chegar próximo à alcinha do canto, onde eu vou repetir o leque, tá, pessoal? E depois de concluir essa carreira, o seu trabalho vai estar assim. Então, pessoal, aqui a gente tem mais um módulo pra você poder usar nos seus trabalhos. Aqui a gente encerra a nossa videoaula. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, enfim. Se tiver algum módulo que você queira aprender a fazer, pode mandar pro meu e-mail. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.